Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de viagem no tempo que existem aí no meio das histórias. A primeira coisa que eu penso quando eu falo de viagem no tempo é Doctor Who, porque, lógico, em Doctor Who a viagem no tempo é feita por meio da TARDIS, que é essa caixinha azul aqui. E a TARDIS é uma máquina alienígena, ou seja, não sabemos como ela funciona. Só sabemos de que ela existe e que ela tá ali e que ela viaja no tempo. Como a série tem isso de viagem no tempo, ela passa em vários momentos da sociedade de quando ela vai evoluindo. Tem episódios desde a época de Pompeia explicando como foi aquela catástrofe lá daquela cidade, até o episódio contando a história da Agatha Christie. Então, são coisas muito legais e que não é só mais uma dessas sériezinhas aí pra você ver e tipo falar Ah, ok, ela é legalzinha, mas não acrescentou em nada na minha vida. Doctor Who acrescenta muito na sua vida, então vá assistir Doctor Who. Outra história que também envolve viagem no tempo e que envolve máquina pra você viajar no tempo é Projeto Amaraki, que foi um filme que lançou no ano passado, mas infelizmente não lançou aqui no Brasil. Que esse filme é muito, muito bom. Só que o único problema do filme é de que ele não é gravado com câmeras fixas. Não é igual o que está aqui agora, que a câmera está parada. No começo do filme você pode até ficar um pouco incomodado com o jeito da câmera, porque é estranho, você não se acostuma assim logo de cara, mas depois, sei lá, de 20, 30 minutos do filme você já está totalmente querendo saber o que vai acontecer na história e você já esqueceu de que a câmera é diferente do normal, digamos assim. O filme conta a história de um grupo de amigos que descobriram uma máquina do tempo que na verdade não está montada. Todas as coisas que eles vão fazendo têm consequências, todos os saltos no tempo que eles fazem têm consequências e, tipo, é incrível, é muito legal e tem várias cenas engraçadas e, por favor, não veja dublado, porque a dublagem estragou muito, muito, muito as cenas engraçadinhas do filme. Então, vê legendado porque é muito melhor. A terceira história que também envolve a máquina do tempo é de Volta pro Futuro, que já é um clássico, a maioria das pessoas já viram. A viagem no tempo desse filme já é uma coisa bem mais simples do que as outras, porque é só aquela coisa de você mudou ali o passado, vai mudar o futuro e não tem muita coisa amada. E também não tem essa coisa de complexidade, de tudo estar ligado e de, meu Deus, mistérios e tal. Enquanto de Volta pro Futuro é bem mais simples, o filme Twelve Monkeys é bem mais complexo, é bem mais paranoico, assim, tipo umas coisas meio loucas, que esse filme é muito bom, é de 1990 e pouco, se eu não me engano. Uma epidemia quase dizimou os humanos da Terra e um grupo de cientistas nesse futuro está tentando descobrir uma cura pra doença e tentar evitar que tudo tudo acontecesse. E aí eles têm uma máquina do tempo em que eles mandam pessoas pro passado, antes da epidemia começar, e aí esses soldados, digamos assim, eles têm que fazer com que a epidemia não comece. E esse filme tem no Netflix e também tem uma série que foi baseada nesse filme, que também se chama Twelve Monkeys e que também tem na Netflix. E a série já é um pouco totalmente diferente do filme. Tem a mesma premissa disso, de que todo mundo morreu, de que tem que voltar no tempo, dos cientistas e tal, só que eles inventaram muito mais história, porque lógico, é uma série, deve ter tipo 10 horas a mais do que o filme, mas é muito legal também e também mexe muito mais com isso, de que se ele alterar uma coisa no passado, vai mudar o futuro. Tanto o filme quanto a série são muito legais, então vale a pena você lá procurar pra ver. Um outro estilo de viagem no tempo que não envolve máquinas é os que são feitos só com a pessoa. A pessoa consegue viajar no tempo. Nesse livro aqui, o próprio personagem fala que você tem que esquecer tudo o que você sabe sobre viagem no tempo, porque é uma viagem no tempo totalmente diferente, é totalmente louco, você não consegue explicar. Mas vale a pena você ler porque é bem legal, e esse livro aqui tá pra virar filme. Nesse livro aqui, você recebe esse poder de viajar no tempo por genética, e você simplesmente para, pensa e viaja no tempo. Só que o seu corpo do presente, ele vai ficar meio que dormindo, e você vai lá no passado, vai mexendo as coisinhas e vai voltar. E quando voltar, não vai estar nada mudado, você não pode mudar nada. O único problema desse livro aqui é de que ele meio que gira em torno de um romance que não tinha necessidade. Esse livro aqui, Seu nome e ouro, também é uma trilogia. Eu só li o primeiro livro até agora, porque eu não consegui os outros ainda. Mas eu estou bem ansioso pro 2, porque o 2 parece ter menos romance, então acho que eu consigo aguentar. E a história é muito legal, vale muito a pena, você fica muito curioso com as coisas que acontecem. Então, se você curte viajar no tempo, e também se você curte romance, existe um filme que tem uma premissa muito parecida com essa de Tempeste, que é o filme About Time. Eu sei que esse filme tem na Netflix também, então pode ir lá ver, porque é muito, 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 muito bom. Nesse filme, existe uma família em que todos os homens dessa família podem viajar no tempo. Você só pode viajar no tempo depois de uma certa idade, e você tem que ir em alguma coisa fechada, tipo um closet, um armário, coisas assim. E depois que você está dentro dessa coisa, você só para, pensa e volta no tempo. É muito simples, e nessa história você consegue alterar as coisas do passado, e alterando o passado, você muda o presente. E o diferencial desse filme é de que a viagem no tempo não é usada como uma coisa heroica, tipo, nossa, eu preciso voltar no tempo porque eu tenho uma missão, eu tenho que salvar o mundo. Não, ele só é um cara normal que quer voltar no tempo porque ele fez várias besteiras na vida dele. É meio que uma história normal sobre um cara normal que quer viajar no tempo porque ele quer consertar a vida normal dele. E isso é sensacional, o filme é muito bom, assiste lá que vale muito a pena. Enfim, esses foram só alguns dos exemplos de viagem no tempo que existem no mundo da ficção. O canal está chegando a 5 mil inscritos, e para comemorar eu vou tentar fazer alguma coisa especial. No Instagram eu já postei uma foto pedindo para vocês mandarem perguntas, então vai lá, manda sua pergunta que eu vou responder no vídeo especial de 5 mil inscritos. E no dia que eu for gravar o vídeo também eu vou pedir as perguntas lá no Snapchat, então me siga lá no Snap, me siga no Instagram, então vai lá e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, me siga nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!